Deixa eu ver com quem eu vou, vou com o Scorpion ou com o Luikeng? Ah, sei lá, vou com qualquer um. E você, Luquinha, vai com qual? Eu vou com o Sub-Zero, filho. Só jogo com ele, você já sabe, já? O Sub-Zero não vale. Você fica apelando toda hora, mano. O bagulho tá lá pra escolher, não tá? Então pronto, filho. Oxi, eu não vou apelar, não. É isso mesmo, filho. Vale sim, se vira, filho. Fica quieto você, eu tô de próximo. Vai, tô avisando, se começar a apelar toda hora congelando, eu não vou jogar mais, não tô falando, oxi. Tá, para chorar, vai, vai, começou. Ó lá, ó lá, começou a apelar já, ó lá, ó. Para, mano, deixa eu jogar, caramba. Ó lá, mano, para. Não para, não, não para, não. Ixi, mano, ó lá. Deixa eu passar pro outro lado, para. Ó lá, mano, para. Ó lá, mano, para. Ó lá, mano. Opa, perdeu, sou eu. Vai, dá o controle. Ó lá, mano, eu falei de ficar apelando. Dá o controle o quê, filho? Sai. Eu vou embora também, ninguém vai jogar mais. Capelando, viu?